Domingo 21 de Agosto, vem aí uma mega festa no Frangão Show E no palco você vai curtir Forró, cintura de bola É assim que faz o pica-pau que eu crivo E eu gosto dele como se fosse meu filho E Soró Silva Duas super atrações ao vivo Domingo 21 de Agosto, a partir das 17 horas No Frangão Show, com Soró Silva O carro tá balançando e ela é em cima de mim Forró, cintura de bola, o pancadão da Bahia Samara, oh Samara, oh Samarina linda Porque eu sei me trai E mais, banda sabor do forró E playzinho do forró Frangão Show Rua Geraldo Fraga de Oliveira 263 Jardim São Luís Realização HF Produções